Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Fabiana Canto e é com muita alegria que damos início a cerimônia de premiação da segunda edição do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos. Desde já agradecemos a presença de quem nos acompanha. O Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos é uma parceria entre Unicamp e Instituto Vladimir Herzog que pretende prestar reconhecimento público a pesquisas e a pesquisadores que contribuíram e contribuem para a proteção e defesa do direito à vida, dignidade humana e justiça social e seja um exemplo de defesa e da liberdade e responsabilidade científica para melhoria da humanidade, reforçando assim o compromisso da Universidade com a defesa dos direitos humanos no Brasil. A premiação tem duas modalidades fundamentais, uma delas honorária, homenageia pesquisadores e grupos de pesquisa ligados a instituições públicas e outra que por meio de seleção reconhece trabalhos de iniciação científica, mestrado e doutorado das diferentes áreas do saber reunidos nas seguintes modalidades, ciências exatas, engenharia e tecnologia, ciências biológicas e da saúde, ciências humanas, sociais e econômicas, artes, comunicação e linguagem e educação. Em sua primeira edição, em 2020, o prêmio contemplou pesquisas produzidas nas universidades estaduais paulistas. Nessa segunda edição, o prêmio acolheu candidaturas de todas as instituições públicas de ensino e pesquisas sediadas no estado de São Paulo, municipais, estaduais e federais. A intenção do prêmio é reconhecer pesquisas que, por meio de seus métodos, problemáticas ou resultados, contribuam para a promoção da dignidade da vida, assegurando, direta ou indiretamente, direitos fundamentais. Participam conosco dessa cerimônia, professor doutor Antônio José de Almeida Meireles, reitor da Unicamp, Rogério Sotili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, a professora doutora Luísa Moretti, coordenadora-geral da Unicamp, professora doutora Silvia Maria Santiago, diretora executiva de direitos humanos da Unicamp, professor doutor Wagner Romão, diretor executivo de direitos humanos adjunto e presidente da comissão avaliadora do prêmio de reconhecimento acadêmico em direitos humanos Unicamp, Instituto Vladimir Herzog, a Milton Harley, coordenador da área de educação em direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog e presidente da comissão organizadora do prêmio de reconhecimento acadêmico em direitos humanos Unicamp, Instituto Vladimir Herzog. Para fazer a abertura, convidamos a Milton Harley, coordenador da área de educação em direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog e também presidente da comissão organizadora do prêmio. Boa cerimônia a todos, todas e todes, né, uma imensa satisfação hoje estarmos aqui nos reunindo para essa cerimônia de premiação da segunda edição do prêmio de reconhecimento acadêmico em direitos humanos Unicamp, Instituto Vladimir Herzog, né, e participar da segunda edição desse prêmio e de muitas outras edições que com certeza virão é muito significativo, sobretudo no contexto político, social e científico que a gente está vivendo, né, sobretudo diante desse negacionismo científico e dos ataques que as instituições e as pessoas que fazem ciência nesse país têm sofrido, né. Infelizmente, esses ataques são alinhados ao governo, tanto no seu viés ideológico, quanto na adoção de uma política deliberada, né, de desmonte e sucateamento do sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação. Infelizmente, esses ataques têm comprometido seriamente a democracia e o futuro do país e têm afetado diretamente a qualidade de vida e a segurança da população, como pudemos, infelizmente, testemunhar nesses anos pandêmicos, né. Então, é nesse contexto que a parceria entre a Unicamp e o Instituto Vladimir Herzog, no âmbito dessa premiação, que vem celebrar o compromisso da Universidade com a defesa dos direitos humanos e com a promoção da dignidade da vida, é também essa premiação e essa parceria uma forma de resistência a todo o atraso que vem nos rondando e ela, de grande maneira, reafirma que continuaremos fazendo ciência nesse país e ciência para a vida. Então, além de parabenizar, né, as pessoas que tiveram seus trabalhos premiados e que hoje teremos a oportunidade de conhecer aqui nessa cerimônia, eu gostaria também de parabenizar a todas aquelas pessoas que se inscreveram, inscreveram as suas pesquisas nessa premiação e a gente espera, né, que a cada edição do prêmio esse número de trabalhos, ele possa crescer e que esse evento, para isso, possa ser um evento, uma cerimônia inspiradora, que nos provoque refletir. Lucas, para gravar de novo. Desculpa? Deu alguma interferência aqui, né, enfim, então estava aqui parabenizando, né, os trabalhos premiados, as pessoas que se inscreveram nessa premiação e aqui falando um pouco sobre o, como esse, essa premiação tem esse caráter inspirador, né, de nos provocar a refletir sobre as contribuições e os compromissos que cada pesquisa pode expressar em relação à defesa e fortalecimento dos direitos humanos, né, estamos falando aqui em relação à promoção da dignidade de vida e é, sem dúvida, essa é uma reflexão necessária em todas as áreas do conhecimento, pois o que produzimos na universidade, sabemos bem disso, tem um impacto direto na vida de todas as pessoas. Então, por fim, eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que participaram da realização desse prêmio, em especial a comissão organizadora e a comissão avaliadora que tornaram essa premiação também possível, eu não irei nomear cada uma dessas pessoas, porque elas são muitas, né, mas que com o seu trabalho voluntário, cada uma delas, nesse processo, foi fundamental para a realização dessa cerimônia, né, e dedicar parte do seu tempo a esse trabalho também é um ato de resistência e também reforça que não estamos sós na defesa da ciência da democracia. Vale dizer que a gente teve aí a participação de profissionais de diferentes instituições públicas de ensino e pesquisa espalhadas pelo Brasil e que, de alguma maneira, essa participação já anuncia uma vocação nacional para essa premiação que a gente espera que tem a vida longa. Muito obrigado pelo trabalho e o compromisso que essas comissões, esses pesquisadores e pesquisadoras tiveram para a realização dessa premiação, muito obrigado ao Unicamp e ao Instituto Vladimir Herzog, uma boa cerimônia, uma boa premiação para todos, todos e todas. Ouviremos na sequência o professor doutor Wagner Romão, diretor executivo de Direitos Humanos Adjunto e presidente da Comissão Avaliadora do Prêmio. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todas as pessoas que vão participar também dessa cerimônia, é com muito prazer, com muita satisfação que nós pudemos fazer o trabalho de coordenação da avaliação de todos os trabalhos que foram enviados para esse segundo momento, para essa segunda premiação de reconhecimento acadêmico em direitos humanos, nessa parceria entre a Unicamp e o Instituto Vladimir Herzog. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, agradecer à reitoria da universidade, à direção do Instituto Vladimir Herzog por essa enorme iniciativa muito precisa, justamente nesse momento em que tanto a universidade, como todo o campo dos direitos humanos, tem sido bastante atacado por setores da política, setores da sociedade brasileira, infelizmente. Esse é o momento que a gente precisa, exatamente em que a gente precisa reafirmar a força da universidade, a força da ciência, do conhecimento e a força do campo de direitos humanos e, sobretudo, numa dimensão bastante ampliada de direitos humanos, como nós fizemos, elaboramos aqui no nosso prêmio de reconhecimento em direitos humanos. Nós tivemos, nesse ano, cinco categorias, a categoria de ciências exatas, engenharia e tecnologia, a categoria de ciências biológicas e da saúde, a categoria de ciências humanas, sociais e econômicas, a de artes, comunicação e linguagem e a categoria de educação. E tivemos mais de uma centena de trabalhos enviados nos níveis de graduação, mestrado e doutorado. Ainda nesse ano, nós tivemos a ampliação do prêmio para todo o estado de São Paulo, para todas as instituições, pessoas ligadas, portanto, às instituições públicas do estado de São Paulo, mas, como já disse anteriormente, Tomás, essa mudança, há um desejo, há uma vontade que se expressa tanto pelas pessoas que nós convidamos e que fizeram parte da comissão de avaliação, a quem eu quero agradecer muitíssimo, foi um trabalho de algumas semanas para essa avaliação, e pessoas de todo o Brasil. Então, há um desejo de que o nosso prêmio possa se expandir para todo o país, incorporando as propostas que venham das instituições públicas, e também há um desejo de que instituições privadas possam apresentar também, pessoas que venham de instituições privadas possam apresentar os seus trabalhos. O grande desejo é que a gente estimule a pesquisa em direitos humanos, e mais do que isso, que a gente estimule a ideia, a visão de que diversas pesquisas que se colocam, que não se colocam necessariamente no campo de direitos humanos, têm, sim, essa característica, essa preocupação com direitos humanos, com todo o campo de direitos humanos. Agradeço, por fim, a todas as pessoas que também enviaram seus trabalhos e que ainda não foram contempladas. Quero fortalecer essa sugestão de que continue enviando seus trabalhos. É sempre uma grande oportunidade de que a gente possa fazer o intercâmbio dessas informações, desse conhecimento. Quero dizer também que uma das ações que nós devemos fazer no próximo semestre é a de constituir alguns eventos, alguns eventos digitais, em meio remoto, com as pessoas que enviaram seus trabalhos, tanto aquelas que serão contempladas hoje com a premiação, como aquelas outras pessoas e aqueles trabalhos que não foram, nesse momento, contempladas com a premiação. São trabalhos de altíssima qualidade, um trabalho muito difícil da nossa comissão de conseguir encontrar um trabalho vencedor por cada categoria. Fico por aqui, desejo uma excelente cerimônia e viva os direitos humanos, viva a universidade pública, viva essa conjunção de conhecimento que é tão profícua e tão necessária nesse momento difícil que vivemos na sociedade brasileira e também em nível mundial. Obrigada, professor Wagner. Convidamos agora para fazer uso da palavra a professora doutora Silvia Maria Santiago, diretora executiva de direitos humanos da Unicamp. Olá a todas, todos, todes. Uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse momento de celebração dessa cerimônia. Eu saúdo aos colegas aqui que estão participando dessa cerimônia, da mesa, tanto da Unicamp, quanto da Fundação Vladimir Herzog. E saúdo com muito carinho as pessoas que hoje estão aqui nessa comemoração, que ganharam o prêmio. E já aproveito para também saudar todos aqueles que concorreram nesse ano, nesse ano, nos deram essa honra de poder avaliar esses trabalhos tão significativos e que tem tanta possibilidade de diálogo com a sociedade sobre essas questões tão importantes da produção de conhecimento em direitos humanos. A oportunidade da criação do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos nos trouxe, nos traz muitas esperanças. Nesse tempo, acho que o Hamilton já falou muito bem sobre isso, o professor Wagner, num tempo em que convivemos com tantas iniquidades no nosso país e no mundo e com governos muito pouco afeitos a buscarem soluções em relação a isso, buscar nas universidades a produção científica que se insurja contra as injustiças e divulgar essa produção é uma necessidade. O prêmio coloca luz na produção científica engajada com os direitos das pessoas, mas também dos seres viventes em geral, que buscam apontar para a vida digna, identificando a riqueza de cada vida para a construção de uma sociedade melhor, mais diversa e menos excludente. Eu quero também parabenizar a todos e todas que participaram das avaliações, da organização do prêmio, do trabalho árduo e minucioso e que nos trazem hoje essa produção tão significativa, ativa para que a gente comemore, celebre essa esperança na manutenção da ciência, na manutenção de uma sociedade mais justa. Somos todos, todas gratas aos que trabalharam por isso. Por fim, eu quero valorizar também, aproveitar a oportunidade de valorizar essa associação da Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, a Unicamp, com a Fundação Vladimir Herzog. Apesar da pandemia não facilitou uma interação, uma troca mais frequente, mais aproximada, ainda deveremos buscar esse convívio e maior interação daqui para frente. Essas associações, essa ação de comunidades que pensam nos direitos humanos e que têm por atividade a produção científica, elas só podem trazer uma grande contribuição para a sociedade em geral. Que nosso desejo de expandir o prêmio cada vez mais, para cada vez mais instituições de ensino e pesquisa, vá se realizando e a discussão sobre direitos humanos nessas instituições sendo ampliada. Isso é uma forma de investir na formação de profissionais que lutem pelos direitos de todos, não só os seus, mas os direitos de todos, e que fortaleçam suas comunidades, buscando o desenvolvimento de uma sociedade de direitos. Então, eu agradeço muito a todas, todos, todos, e que a gente possa aproveitar essa oportunidade tão bonita de estarmos juntos e apreciando hoje essa cerimônia tão significativa. Um abraço e vamos aproveitar. Obrigada, professora Silvia, pelas palavras. Ouviremos agora a professora doutora Maria Luíza, coordenadora geral da Unicamp. Olá a todos e todas aqui presentes. Eu quero iniciar cumprimentando o diretor do Instituto Vladimir Herzog e o reitor da Universidade, o professor Antônio José de Almeida Meirelles, em nome dos quais eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa deste evento. Quero cumprimentar também todos os homenageados desta cerimônia e os contemplados com o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos da Unicamp, Instituto Vladimir Herzog 2021. Servidores, familiares e demais convidados. Os valores de direitos humanos estão presentes na missão da Unicamp, uma universidade pública que deseja ser reconhecida pelo seu compromisso com a democracia, com a justiça social e o respeito à diversidade. A cerimônia de premiação, essas cerimônias de premiação, são um importante momento de celebração de todo o esforço e a vocação da Unicamp no processo de formação, geração de conhecimentos e desenvolvimento de práticas em consonância com respeito aos direitos humanos. O Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog evidencia esse compromisso de nossa universidade com pautas que buscam assegurar e promover a dignidade humana. Em sua segunda edição, esse prêmio revela a importante contribuição que vem sendo dada pelas pesquisas, através das quais, tanto a nível de graduação, mestrado, doutorado, nas mais diferentes áreas do conhecimento, abordando temáticas que suscitam o papel que a universidade exerce na sociedade, seu compromisso social com o respeito à vida, a promoção da inclusão, o estabelecimento da cultura de paz e a erradicação da discriminação, intolerância e violência dos direitos humanos. Comprometida com a excelência em todas as áreas de atuação e em sintonia com a Agenda 2020-2030 de Desenvolvimento Sustentável, estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a Unicamp vinculou cada objetivo estratégico do seu planejamento estratégico de 2021 a 2025 às ODS, buscando dessa forma contribuir ativamente com o esforço global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir especialmente que as pessoas possam desfrutar de paz e prosperidade. Gostaria nesse momento de fazer uma menção especial a toda a equipe da Diretoria Executiva de Direitos Humanos e ao trabalho primoroso que vem sendo conduzido no avanço ao projeto de uma universidade cidadã que reconheça dentro e fora de suas estruturas os direitos fundamentais das pessoas. Ao Instituto Vladimir Herzog, nossa gratidão. A incansável luta dessa organização pela garantia dos direitos humanos, da democracia e da liberdade de expressão nos inspira nesta caminhada. Tê-los como parceiros neste prêmio é realmente uma honra. Por fim, quero parabenizar a todos que se inscreveram e especialmente a cada um dos contemplados com os prêmios que serão entregues na sequência. A vocês que são protagonistas na construção dessa universidade de excelência, que valoriza a educação e a ciência, quero expressar meus sinceros agradecimentos. Muito obrigada. Obrigada, professora Maria Luíza. Ouviremos agora Rogério Sotili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. Querido público, queridos professores, queridos estudantes. Quero iniciar cumprimentando aqui o professor Antônio José de Almeida, reitor da Unicamp. A professora Maria Luíza Moretti, coordenadora geral da Unicamp. A professora Silvia Maria Santiago, diretora executiva de direitos humanos da universidade. O professor Wagner Coman, também diretor executivo adjunto de direitos humanos da universidade. E o meu querido companheiro de trabalho, aberto Harle, coordenador de educação e direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog. Essa parceria, ela entra já no seu segundo ano, embora a gente já vem conversando há mais de três anos na construção desse prêmio. E esta parceria, para nós, no Instituto, ela é extremamente importante, porque ela representa essencialmente a importância da articulação da universidade com a sociedade civil organizada. E ela ganha ainda mais importância exatamente no momento em que os movimentos sociais, as organizações, as organizações da sociedade civil organizadas, e a ciência, e a academia, a educação, e a democracia em nosso país estão sendo extremamente violados, violentados e atacados. Esse prêmio reconhece a importância da pessoa e da pesquisa e dos pesquisadores que contribuem para a defesa da vida, que contribuem para a defesa de uma sociedade pautada pelos direitos humanos, a defesa de uma universidade, de uma sociedade que aponta para a defesa da dignidade humana, para a melhoria da humanidade. Realizar esse prêmio e homenagear a Ailton Krenak no momento em que as comunidades e a população indígena estão sendo massacradas em nosso país é um ato de resistência. homenagear a Ailton Krenak no momento em que a população preta, pobre, periférica está sendo executada diariamente nas cidades e no campo deste país é um ato de resistência e é um ato de luta antirracista. homenagear a Lisete Arellano, educadora, que é uma referência a todos que lutaram por uma educação inclusiva, uma educação pautada pelos direitos humanos, também é um ato de resistência. no momento em que a academia e a ciência e a população indígena, os movimentos sociais, a população preta, pobre e periférica são atacadas, sistematicamente este prêmio consiste em um ato de resistência brutal, mas, sobretudo, este prêmio aponta para o futuro que nós queremos para o nosso país, aponta para o futuro que nós queremos das universidades, como bem disse a professora Maria Luísa Moretti, uma universidade cidadã, uma universidade comprometida na defesa dos valores humanos, na defesa dos valores e do desenvolvimento da humanidade. este ano será um ano muito difícil, mas também será um ano, e é um ano de muita esperança, onde o Brasil vai sinalizar para o nosso futuro, o que nós queremos do nosso futuro, e nós queremos todas as pessoas do bem, todas as pessoas que entendem a universidade e a academia e a ciência como fundamental na vida de cada um, sabe que nós queremos um país com uma democracia plena, nós queremos um país em que valoriza a dignidade humana, nós queremos um país pautado pela ciência e pautado pela defesa da vida. Portanto, eu quero aqui cumprimentar todos os laureados, todos os premiados, todos os pesquisadores e todos aqueles que acreditam nesse país e acreditam nessa educação e acreditam nessa universidade. Não seremos apenas um grito de resistência, mas seremos um grito de esperança, e essa esperança está começando a se configurar a cada dia que passa, por um Brasil livre, democrático, por uma universidade livre, democrática e cidadã. Parabéns. Muito obrigada, Rogério, pelas palavras. Agora vamos ouvir o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp. Obrigado, Fabiana. Gostaria de começar cumprimentando a todas e todos que nos assistem, aos membros da mesa, Luísa, Silvia, dos nossos órgãos aqui na Unicamp, ao Rogério Sotiri, diretor executivo do Instituto Vladimir Rezog, a Wagner e a Milton, coordenadores pela Unicamp e pelo Instituto Vladimir Rezog, das comissões que organizaram o prêmio. Gostaria também de cumprimentar os homenageados. Ailton Krenak, representado por Inimar Lacerda, Cabenguele Munanga, também homenageado, e a professora, homenagem póstuma, a professora Lisete Arelaro, representada pelo professor Waldir Bartosz. Cumprimentar o conjunto de premiados nas várias áreas e níveis que o nosso prêmio envolve. A Tuaní, Beatriz, Marcelo, Lívia, Douglas, Brume, Halianara, Marco Antônio, Sofia, Liliane, Nathalie, Tainá e Janaína. Parabéns aos homenageados e aos premiados, a todos que participaram, mas, em particular, àqueles que são condecorados. Também cumprimentar toda a equipe do Instituto Vladimir Rezog e a todos que nos assistem. As falas anteriores já revelaram a importância desse evento e dessa premiação. Gostaria de dizer que é um orgulho para a nossa universidade, para a Universidade Estadual de Campinas. Tenho certeza que fala, em nome de toda a nossa comunidade, compartilhar esse prêmio, a organização desse prêmio com o Instituto Vladimir Rezog. O significado do Instituto e do jornalista que lhe dá o nome na luta pela democracia e pelos direitos humanos em nosso país é incontestável. Então, poder compartilhar essa premiação com o Instituto é, de fato, um motivo de grande orgulho, de afirmação do compromisso da nossa universidade com os direitos humanos, com a justiça social, com a inclusão, com o desenvolvimento de ciência, tecnologia, conhecimento, artes, que visem esses valores mais elevados da civilização humana. Gostaria de ressaltar a ampliação das atividades do prêmio, agora envolvendo instituições públicas de ensino superior e pesquisa de todo o estado de São Paulo, e sempre alinhado nas diferentes áreas que esse prêmio cobre, a pesquisas que garantam a proteção e defesa do direito à vida, da dignidade humana e da justiça social. E também sempre enfatizando a liberdade e responsabilidade científicas na realização dessas missões. Tenho uma absoluta convicção que os nossos três homenageados e os diversos premiados nas cinco áreas que compõem o prêmio, eles traduzem em cada uma das suas especificidades este espírito de vínculo intenso aos direitos humanos, à justiça social, à inclusão, à liberdade, à democracia, às liberdades acadêmicas que permitem desenvolver conhecimento que sirva à sociedade. e apesar de todas as dificuldades e os momentos preocupantes que vivemos, eu não tenho dúvida que o prêmio só reforça a esperança que a gente tem num futuro que recupere plenamente a importância dos direitos humanos no desenvolvimento da nossa sociedade. tenho muita esperança e muita fé que essa agenda que se baseia cada vez mais na ideia de compatibilizar a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica será capaz de criar um grande consenso na nossa sociedade, ou pelo menos da grande maioria da nossa sociedade, mesmo do nosso mundo, a favor de um desenvolvimento que seja capaz de resolver os grandes dilemas que ainda vivemos. E tenho certeza que as universidades têm um papel central nisso, as suas parcerias com institutos que valorizam de tal forma a questão dos direitos humanos, como o Instituto Vladimir Herzog e outras organizações da nossa sociedade civil, são essenciais nessa atividade. Então, concluo dando parabéns a todos os envolvidos da nossa comunidade na Unicamp, a todos os envolvidos da equipe do Instituto Vladimir Herzog, a todos os participantes e reforçando que são ações como essa que criam a esperança de que em breve teremos de novo esse tipo de ação, norteando os principais órgãos do nosso país. Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Obrigada, professor Antônio José. Agora vamos a parte dos prêmios honorários. O Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos na Unicamp e Instituto Vladimir Herzog confere a título de homenagem três prêmios a pesquisadores vinculados a instituições brasileiras de ensino e pesquisa que se destacaram em virtude da contribuição de suas pesquisas para os direitos humanos. Ailton Krenak, por representar a luta das populações indígenas, alvo de tantos ataques atualmente e por sua atuação como político e como intelectual. Cabenguele Monanga, por sua contribuição ao desenvolvimento de políticas afirmativas e sobretudo por sua luta pela introdução da questão racial na educação brasileira em todos os níveis. Lisete Arelaro, em homenagem póstuma, por sua luta incansável em defesa da educação como um direito humano, pública e para todos, em especial por sua dedicação a garantir esse direito a todas as crianças. Ailton Krenak, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Póvos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. É comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, representa a luta das populações indígenas, alvo de tantos ataques atualmente e por sua atuação como político e como intelectual. Infelizmente, o Ailton Krenak não pôde participar conosco, mas enviou uma mensagem em vídeo. Eu sou Ailton Krenak e é com alegria e incomparável satisfação e recebo a notícia da minha nomeação a esse destacado Prêmio de Reconhecimento Acadêmico e Direitos Humanos, que honra a memória de Vladimir Herzog. Em especial, nesse tempo de violência e ataque contra os direitos dos povos indígenas, ampliar esse reconhecimento, estendendo ele a todos os nossos parentes que estão enfrentando uma constante violência do Estado brasileiro. Então, que essas questões do reconhecimento e ampliação dos direitos humanos alcancem também as nossas pequenas comunidades indígenas. Minha filha Inimar Krenak vai estar me representando nesse evento no dia 23. E espero que a gente tenha oportunidade de pessoalmente abraçar e agradecer aos queridos colegas que sugeriram ou que destacaram o meu nome para essa ocasião. Um abraço a todos. Para receber o prêmio, contamos com a presença da filha de Ailton Krenak, Inimar Laceda. Olá a todas e todos. Saudações. Eu sou Inimar Krenak. É uma honra estar aqui hoje representando meu pai, Ailton Krenak, nessa homenagem honorária do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos da Unicamp junto ao Instituto Vladimir Herzog. Ele ficou emocionado com esse reconhecimento e pediu que eu o representasse e trouxesse seus agradecimentos. Ailton não pôde estar aqui nesse encontro pessoalmente, pois na data que se comemora 30 anos da demarcação da terra indígena Yanomami, o território e a vida dos Yanomami estão ameaçados pelo garimpo e pela violência. Ele não poderia deixar de atender ao chamado do nosso querido parente Davi Kopenawa para se juntar com ele na aldeia do Demini em Roraima para uma grande Assembleia Yanomami que se reúne nessa data que deveria ser de comemoração, mas que continua sendo de luta por direitos e pela vida. Desde que me conheço por gente, meu pai esteve nesse movimento, lutando pelos direitos dos povos indígenas de existir e resistir, de manter o céu suspenso, de um entendimento de que a terra não é um supermercado, que todos os seres têm o mesmo direito de existir, inclusive a montanha, o rio, a floresta. Temos vivido tempos muito assustadores que nos remetem ao tempo em que Herzog foi assassinado, tempos de violência e retrocessos em que direitos básicos têm sido negados, onde defensores de direitos humanos e da natureza são vistos como ameaça, e que recordes de desmatamento e de assassinatos no campo têm sido batidos. Apesar do alerta que a pandemia nos trouxe e da emergência climática que vivemos, parece que seguimos como uma espécie que busca a própria extinção. Tramitam hoje no Congresso Nacional uma série de medidas, projetos de leis que desmontam ainda mais qualquer proteção social e ambiental. A tese do Marco Temporal, que está para ser votada no STF, dentro do processo de demarcação da terra indígena Xoclém, é inconstitucional e uma ameaça ao direito territorial dos povos indígenas. É preciso lembrar que a nossa história não começa em 1998. citando Ailton Krenak. Os povos originários ainda estão presentes neste mundo, não porque foram excluídos, mas porque escaparam. É interessante lembrar isso. Em várias regiões do planeta resistiram com toda a força e coragem para não serem completamente engolfados por este mundo utilitário. Os povos nativos resistem a essa investida do branco porque sabem que ele está enganado e que na maioria das vezes são tratados como loucos. O pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Não podem parar para experimentar a vida como um dom e o mundo como um lugar maravilhoso. Eles ficam horrorizados com isso. Dizem que somos preguiçosos, que não queremos nos civilizar. Como se civilizar fosse um destino. Mudam de repertório, mas repetem a dança. E a coreografia é a mesma. Um pisar duro sobre a terra. A nossa é pisar leve, bem leve. A gente deveria diminuir a investida sobre o seu corpo e respeitar sua integridade. Quando os índios falam, a terra é nossa mãe. Alguns dizem, eles são poéticos ou que imagem mais bonita. Isso não é poesia, é a nossa vida. Estamos colados no corpo da terra. Quando alguém fura, machuca ou arranha, desorganiza nosso mundo. E acontece que a mudança do clima no planeta não deixa ninguém de fora. Então, mesmo que tardiamente está sendo despertada uma consciência de que os povos originários, em diferentes lugares do mundo, ainda guardam vivências preciosas que podem ser compartilhadas. Mais uma vez, agradecemos o reconhecimento. E, por fim, quero parabenizar a todas as premiadas e premiados que tiveram suas pesquisas reconhecidas em qualidade científica e na preocupação com a dignidade humana dialogam em favor do bem comum. Parabenizar a Unicamp e o Instituto Vladimir Herzog pela importante iniciativa. Que sigamos nesse caminho tão necessário. Para terminar, mais uma frase do Ailton Krenat. Temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. Obrigada e abraços. Muitíssimo obrigada e animar por sua participação, pela também representação do seu pai aqui. Seguimos agora para o próximo homenageado. Cabenguele Munanga. Brasileiro por naturalização desde 1985, Cabenguele Munanga nasceu na República Democrática do Congo. Graduou-se pela Universidade Oficial do Congo em Antropologia Social e Cultural. E foi nessa universidade que iniciou sua carreira acadêmica como professor assistente de 1969 a 1975. Realizou estudos de pós-graduação na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Período em que foi pesquisador no Museu Real da África Central em Tervuren, em Bruxelas. Concluiu seu doutorado já na Universidade de São Paulo em Antropologia Social. Fez a maior parte de sua carreira acadêmica como professor efetivo na USP de 1980 a 2012. De onde se aposentou como professor titular. Atuando principalmente nas áreas de antropologia da África e de população afro-brasileira. Com enfoque nas seguintes temas. Racismo, políticas e discursos antirracistas. Negritude, identidade negra versus identidade nacional. Multiculturalismo e educação das relações étnico-raciais. É autor de mais de 150 publicações entre livros, capítulos de livros e artigos científicos. Foi um dos protagonistas intelectuais negros no debate nacional em defesa das cotas e políticas afirmativas. Para receber o prêmio, convidamos agora então o professor Cabenguei Lemunanga. Olá, professor. Bom dia. Está chegando minha voz? Sim, conseguimos te ouvir. Pode. Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de saudar os membros da Diretoria Executiva de Diretos Humanos da Unicamp. e de agradecer aos membros da Comissão Avaliadora do 2º Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Diretos Humanos da Unicamp, Instituto Vladimir Herzog, por ter indicado meu nome para receber essa homenagem. Gostaria também de saudar o magnífico reitor da Unicamp, o professor doutor Antônio José de Almeida Meirel, e através dele, cumprimentar todas as personalidades que compõem a mesa de abertura. O motivo dessa indicação teria a ver com minha contribuição ao desenvolvimento das políticas afirmativas, e sobretudo pela minha luta pela introdução da questão racial na educação brasileira em todos os níveis. Não posso negar que tive alguma participação nessa luta, não de maneira isolada e solitária, mas sim coletivamente com colegas estudiosos e estudiosos que atuam na área das relações raciais em nossas universidades e com militantes negras e negras dos movimentos sociais engajados nessa luta. Pois a união faz a força. Sabemos todas e todos que a defesa da liberdade e dos direitos humanos, a começar pelo direito à vida, tem um preço muito alto que vai até a perda das vidas dos próprios defensores de direitos, como aconteceu com Vladimir Herzog, com Marielle Franco e tantos outros, entre os quais muitos anônimos, como acontece todos os dias com os povos indígenas. Os problemas da sociedade são múltiplos e complexos, e são todos ancorados na estrutura social, política e econômica de uma sociedade. Estruturas são costuradas pelas relações de poder dominadas por minorias, apesar de falar da democracia, que eu entendo como um processo em permanente construção e não como um produto acabado. Mas como ainda não temos revoluções populares que transformariam essas estruturas e procuriam novos modelos de sociedade, pela utopia, que muitos sonhamos, veio só três caminhos clássicos possíveis, que embora não funcionem plenamente, têm dado alguns resultados palpáveis. A justiça social, materializada pelas leis, que embora não funcionem como gostaríamos para a maioria da população, são indispensáveis. A educação e as políticas públicas, tanto macrosociais ou universalistas, quanto específicas ou focadas. Foi justamente nesses dois últimos caminhos, a educação e as políticas afirmativas, que tentei dar minha modesta contribuição, pois não se faz ciência sem consciência dos problemas da sociedade em que estamos inseridos. Sabemos que os países que consideramos como os mais desenvolvidos são aqueles que investiram massivamente na educação política e na educação pública de boa qualidade. Educação sim, mas que tipo de educação? A educação instrumental é certamente importante para a inclusão no mercado de trabalho, mas negros, indígenas e pobres em geral ainda não estão representativamente incluídos na educação instrumental. Além de sua inclusão no modelo de educação existente, precisamos também de uma educação cidadão antirracista, antimachistas, antissexistas, que introduz todas as identidades numa perspectiva multicultural, tendo em vista que o Brasil é um país do encontro das culturas e civilizações, contrariando a perspectiva eurocêntrica dominantes. Foi nessas trincheiras de lutas que me encaixei, organizando em 1999 o livro Superando o Racismo na Escola, cuja primeira edição foi prefaciada pelo então ministro da Educação, Paulo Renato Souza, ex-reitor da Unicamp, e a segunda edição em 2001 pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sem deixar de mencionar a terceira edição publicada no primeiro mandato do ex-presidente Lula. As leis 10.639-03 e 11.645-03, que tornaram obrigatório o ensino da história e cultura da África, dos negros, dos povos indígenas no ensino fundamental, ainda não existia e não havia praticamente nada sobre o assunto nos materiais e livros didáticos e paradidáticos, a não ser esse livro. Bem antes do debate nacional sobre políticas afirmativas, que se identificaram a partir de 2001, depois da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a destinação racial, a xenofobia e as formas correlatas de intolerância organizadas pela ONU em Durban, na África do Sul, em agosto e setembro de 2001, eu já havia organizado um outro livro publicado em 1996 pela Idusp, com o título Estratégia e Política de Combate à Destinação Racial, no qual começamos a discutir os preliminares sobre política de ação afirmativa. E quando vieram para valer os debates nacionais sobre a implementação das cotas, o reserva de vaga para negro e indígena nas universidades públicas, entrei neles como um dos protagonistas e defensores, a ponto de serem justamente sujeitos de críticas numa matéria publicada no Jornal Estado de São Paulo em maio de 2009. Nessa matéria, fui acusado de ser o ícone da racialização oficial do Brasil e de fazer parte de um projeto para destruir os mestiços, chegando até a insinuar que eu era um racista ao avesso, pois defendia cotas para negro num país de mestiços. Não acredito que os intelectuais, pelo menos no meu caso, que se engajam nas questões da sociedade através de suas pesquisas ou fazem em busca do reconhecimento. Mas quando acontece, como nesse momento, que estamos ritualizando ou com uma dezena de títulos e prêmios que me foram otorgados, fico contente em descobrir que não fiquei como uma caixa de ressonância, escutando minha própria voz, mas que essa bater a outra porta para desencadear um processo de conscientização coletiva que precisamos para melhorar nossa sociedade. meu muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Caben Guilé, por toda a sua atuação e também por suas palavras e participação aqui. Muito obrigada. Seguimos agora para a terceira homenagem, que é da professora Lisete Arelaro, que é uma homenagem posto. Vamos aqui a mini biografia dela. Lisete Regina Gomes Arelaro foi pedagoga e doutora em educação, foi professora e diretora de escola nos ensinos fundamental e médio, fez parte da equipe do professor Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo de 1989 a 1992 e foi secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em Diadema de São Paulo de 1993 a 96 e 2001 a 2002. Foi também diretora da Faculdade de Educação da USP de 2010 a 2014, presidente do Fórum Nacional de Faculdades e Centros de Educação Públicos Fórum de 2012 a 2014 e presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação, Fineduca, de 2015 a 2017. Foi também professora titular sênior da Faculdade de Educação da USP e pesquisadora na área de Política Educacional, Planejamento e Avaliação Educacional, Financiamento da Educação Básica e Educação Popular. Para receber essa homenagem vamos contar com duas presenças. Iniciamos aqui com a presença da filha da professora Lizete, Camila Arelaro. Olá Camila, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada Fabiana. Boa noite a todas, a todos, a todes. A Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, ao Instituto Vladimir Herzog. Eu quero agradecer muitíssimo esse reconhecimento pela luta da Lizete em defesa de uma escola pública, laica e de qualidade para todos e todas. Luta que Lizete travava todos os dias com imenso bom humor e coerência. Quem a conheceu ou frequentou suas aulas na USP sabe bem como Lizete gostava do debate. O diálogo e o bom combate eram um prazer para ela. E Lizete era mesmo incansável. Ela fazia tudo com rigorosidade e alegria. Todo encontro era possível para uma formação política. E mesmo nós, de casa, que tivemos que aprender a dividir a Lizete com o mundo, aprendemos com ela a importância do bem viver e do conviver. Sua vida é um legado de luz. E ela dizia que não era unanimidade, mas fosse na USP, sua segunda casa, ou nos tantos movimentos que atuava no MST, nos encontros com a juventude, nos encontros com as mulheres, nas universidades, nas formações políticas. Lizete problematizava e enriquecia, porque ela estava junto. Ela participava e queria participar, porque ela tinha o compromisso histórico de mudar o mundo. E só se muda o mundo coletivamente, ela dizia. E ela viveu para isso. Lizete partiu recentemente, faz pouco mais de dois meses, aos 76 anos, muito bem vividos. Foram 50 anos de magistério, sempre com fé na vida e nas pessoas, o respeito pelas diferenças, aos povos indígenas, aos idosos, às crianças, às mulheres, a pluralidade. Palavra que Lizete gostava demais. Ela nutriu um amor pelo cotidiano de luta, da luta coletiva e pela resistência, acreditando sempre que dias melhores virão. E ela falava num tom de brincadeira, mas com uma convicção de brilhar os olhos. Ela dizia ao se levantar, um dia menos para o socialismo. E essa era a utopia da Lizete. Uma sociedade mais justa, mais digna, solidária, fraterna para todos e todas. E ela fez da sua vida referência a isso que ela acreditava. Quero dizer, já finalizando, como ela mesmo dizia. Ela era uma sobrevivente. Lizete sobreviveu a quatro prisões na ditadura empresarial militar. Sobreviveu a três cânceres. E foi, na minha opinião, o sonho do inédito viável que a manteve sempre animada e pronta para a disputa. Porque ela sabia bem que direitos não caem do céu. Temos que conquistar e lutar por eles todos os dias. E ela queria que todos e todas tomassem consciência dos seus contextos e vivessem escrevendo suas histórias com liberdade e coerência. E isso sim, ela acreditava que traria de fato dignidade a todos e todas. Tem uma frase de Paulo Freire que Lizete gosta muito, que eu gostaria de ler para vocês. Que é... O homem e a mulher não podem participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da realidade se não for ajudado a tomar consciência da realidade e da sua própria capacidade de transformar. Ninguém luta contra forças que não entende. A realidade não pode ser modificada se não quando o homem descobre que é modificável e que ele o pode fazer. E ela termina esse artigo que ela escreveu, um dos seus últimos artigos que ela escreveu no livro de Nita Freire, Boniteza, que ela diz assim... E é por isso que sempre dizemos que a luta continua. Ela continua sempre. Até que uma sociedade de iguais possa ser estabelecida. Então, vamos à luta com humor e coerência para que a boniteza de Freire, nos seus diferentes aspectos, possa estar presente em todos nós como esperança e utopia. Então, por isso, mais do que nunca, nesse momento tão inacreditável de retrocessos e opressões, Lisete presente. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Ficamos muito emocionados e gratos pela sua participação. Convido agora também para receber a homenagem pela professora Lisete Arelaro, o vice-reitor da Faculdade de Educação da USP, professor Dr. Waldir Barzotto. Bom dia. Eu venho para fazer uma fala muito breve, uma fala de muita alegria, de muita honra para a Faculdade de Educação, para agradecer ao Instituto Vladimir Herzog pelo reconhecimento do volume da luta da professora Lisete, que nos deixa um legado muito importante para a Faculdade de Educação e para a educação nacional. Nós agradecemos muito. Nós tivemos muitos anos de aprendizado com a professora Lisete, numa luta incansável, como bem disse a Camila, e que nos dá um certo alento para esse tempo difícil que a universidade passa e que a humanidade também passa. Nós temos uma situação política bastante complexa no Brasil e no mundo, bastante negativa, e temos uma quase saída da pandemia que nos exige de todos nós figuras importantes para que nós sempre possamos nos inspirar e manter a luta cotidianamente, manter a vigilância sobre tudo que está em nosso redor, para que a gente não relaxe e para que a gente não acabe se contentando, como algumas vezes já fizemos, se contentando com pouco, se contentando com algumas ações que nos levam a crer que a situação está mudando, mas que, de fato, trata-se de uma absorção dos movimentos, absorção dos grupos que estão em ação política. O que a Lisete nos inspira, o que a Lisete nos deixa como um legado é essa constante vigilância, a necessidade de observarmos que, às vezes, as nossas lutas começam a se organizar, mas elas são absorvidas por uma situação, por uma política que continua sendo a mesma, mas agora com alguma pincelada, com áreas de democracia, porque cria alguma política mínima para contentar esses movimentos. Essa luta da professora Lisete, de eterna vigilância, de muita energia, de muito debate, de muita observação sobre o que está acontecendo no entorno, ela é muito importante, ela é muito inspiradora para as novas gerações que vão reconstruir o que sobraram, o que tem sobrado de nós pós-pandemia sanitária e pós-pandemia política. Agradecemos muitíssimo em nome da Faculdade de Educação, reafirmamos que é uma honra muito grande e desejamos que o trabalho do Instituto Vladimir Herzog continue valorizando as pessoas que têm dado contribuições na direção de uma sociedade mais humana e mais igualitária. Muitíssimo obrigado por todos. Muito obrigada também, professor Waldir, pelas suas palavras e pela sua participação. Terminada a parte das homenagens, iniciaremos agora o anúncio dos trabalhos premiados, trabalhos de pesquisas das diferentes áreas do saber. A primeira categoria é Ciências Exatas, Engenharia e Tecnologia, pelo comprometimento com os valores da sustentabilidade ambiental que respeitam a vida plena das gerações presentes e futuras. Nós temos uma premiada, nas outras categorias de graduação e mestrado nós não tivemos inscrições, e a premiada da pesquisa de doutorado, a pesquisa se chama Vinhos de BRS Violeta, BRS Rúbia versus IAC 1398-21, efeitos da adição de carvalhos e fermentação na composição fenólica e nos parâmetros da cor na produção sustentável. A premiada é Tuani Yuri Kuboyama Nogueira, do Instituto de Biociências e Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Como está recebendo o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos Unicamp, Instituto Vladimir Herzog, na área de Ciências Exatas, Engenharia e Tecnologia. Eu estou muito feliz e grata. Saber que a minha tese está tendo esse reconhecimento é muito gratificante. e eu não poderia deixar de agradecer a Deus por sempre estar presente em toda a minha trajetória, dando força para vencer todas as dificuldades. A minha professora orientadora, doutora Ellen Silva Lago Vanzella, por todos os ensinamentos e incentivos pela oportunidade. Gostaria de agradecer aos meus pais, que sempre estiveram presentes durante toda a minha caminhada, incentivando, apoiando e acreditarem na minha vitória. Gostaria de agradecer, enfim, a minha família, em especial aos meus pais, aos meu tio, às minhas avós, meu irmão, ao Pedro, por sempre se fazerem presente, à Alessa por toda a dedicação, e a todos que contribuíram diretamente e indiretamente à realização. Obrigada por todo o carinho. Muito obrigada, Tuani. Seguimos agora para a apresentação da categoria de Ciências Biológicas e da Saúde, pelo compromisso com a saúde de comunidades vulneráveis e com o combate às iniquidades que ferem direitos e a dignidade da população. Na graduação, prática de aleitamento exclusivo entre pessoas em situação de cárcere no Brasil, Revisão de Escopo da Literatura. Beatriz Oliveira Santos, que é da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Mestrado, Violência Policial Letal no Município de São Paulo, de 2014 a 2015. Qualidade dos dados, estimativa do número de óbitos, perfil das vítimas e distribuição espacial. Marcelo Ringelblum, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. No doutorado, A Boca Travada no Racismo, Desigualdades Raciais nas Condições de Saúde Bucal, de Lívia Helena Terri Souza, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Vamos ouvir agora os autores das pesquisas contempladas. Iniciamos por Beatriz Oliveira Santos. Olá, Beatriz, só um momento, acho que seu microfone está desligado. Desculpe te interromper. Não conseguimos te ouvir. Ainda não. Vamos passar para o próximo... Não sei. Desculpa. Agora acho que voltamos. Sim. Desculpa, gente. Imagina. Boa noite. Em um momento tão importante quanto a esse, separo meus agradecimentos mais sinceros a todos aqueles que construíram e semearam um movimento de abolição e luta por liberdade nesse país. Aos meus avós que sonharam esse sonho e meus pais que me ampararam como instrumento dessa luta. e a todos aqueles que acreditam que a abolição penal é o caminho para a verdadeira liberdade garantir a mínima de direitos nesse país. Falar sobre a amamentação no Cássio é falar sobre como o sistema penal usa de gênero, raça e classe para negar direitos básicos e tortura de corpos. Como aval do sentimento punitivista de toda a sociedade. Espero que esse trabalho possa auxiliar no debate e lembrar a todos que toda prisão é uma prisão política. Por fim, agradeço a minha orientadora Bárbara Lourenço por acreditar nessa ideia e a Unicamp e ao Instituto pelo reconhecimento e a todos que estão aqui nos acompanhando na transmissão. Muito obrigada. Ouviremos agora Marcelo Ringel Bloom. Oi boa noite a todos, todas, todes. Agradeço demais esse reconhecimento parabenizo também todo mundo pelos seus trabalhos muito interessantes e potentes. é muito importante esse reconhecimento nesse momento de muita dificuldade de fazer ciência no país sobretudo quando a gente fala de direitos humanos para a gente que opta pelo caminho acadêmico e ainda está no começo dessa caminhada, né, esse retorno, validação é muito importante, dá um calor no coração e confiança para seguir. Eu preciso agradecer muito a professora Maria Fernanda, Torinho Pérez, que foi minha orientadora nesse processo, pessoa incrível, generosa, foi fundamental para a produção desse trabalho. Preciso agradecer os professores e funcionários da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Saúde Pública da USP, lugares que eu circulei muito nesses últimos anos, e por fim, preciso agradecer também a FAPESP pela bolsa de pesquisa, que foi imprescindível para a realização desse desse trabalho. Então, é isso, muito obrigado, até mais. Obrigada, Marcelo. Ouviremos agora a Lívia Helena Terra e Souza. Cumprimentar o magnífico reitor, né, o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles. Gostaria de cumprimentar os membros da Comissão de Direitos Humanos da Reitoria da Unicamp, ao Instituto Vladimir Exog, e agradecer a todos e todas por ter escolhido e indicado o meu nome e minha tese para receberem este prêmio. Gostaria de compartilhar e oferecer esse prêmio de reconhecimento à professora doutora Margareth pela orientação, à professora Marilise e aos colegas do CCAS, que por meio do inquérito de Saúde Isacamp propiciam uma ampliação do conhecimento das dimensões de saúde, ao professor Fred Alexander Dias Quijano, pelo estágio no Laboratório de Inferência Causal de Epidêmio na USP, à professora doutora Silvia Maria Santiago, pela contribuição e direcionamento sobre as bases da saúde da população negra, e aos meus familiares, em especial ao meu esposo e a minha filha Helena, que sempre foram excessos sólidos e amorosos e colaboraram para que eu pudesse desenvolver essa tese, e dizer que receber esse prêmio desperta em mim um sentimento de esperança e alegria, esperança que dias melhores e trajetórias diferentes no âmbito da saúde poderão acontecer, pois a luta continua, e com alegria, porque é confortável a gente saber que aquilo que defendo, né, para construir uma sociedade onde os direitos humanos sejam respeitados foi percebido e considerado por outras pessoas como uma contribuição para a transformação da sociedade. Fazer ciências sem consciência dos problemas da sociedade não faz sentido, eu acredito que uma importante forma de acabar com as injustiças sociais é monitorando, relatando e denunciando para que essas condições sejam enfrentadas e eliminadas, e em relação à boca, as questões do racismo ainda se encontram travadas. Parabenizo a todos pela iniciativa do prêmio, e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, Lívia. Seguimos agora para a segunda categoria, que é ciências humanas, sociais e econômicas, pelo apontamento necessário das injustiças sociais, trazendo enfrentamento à desigualdade para garantir a todas as pessoas a realização do seu potencial em dignidade e equidade. pesquisa de graduação, o enfrentamento da aporofobia pelo Congresso Nacional Brasileiro, de Douglas Henrique Santos da Silva, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Pesquisa de mestrado, existe universidade em Pajubá, transições e interseccionalidades no acesso e permanência das pessoas trans, Bruma e de dezembro, Iazete, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. pesquisa de doutorado, Serzindo o Tecido Social, Ressignificações do Bordado Arpileira e a Vida de Atingidas por Belo Monstro. Alianara Moreira Freire, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Vamos ouvir também, então, os autores das pesquisas contempladas. Começamos pela graduação, Douglas Henrique Santos da Silva. Boa noite. Primeiro, meu agradecimento ao Unicamp e ao Instituto Vladimir Zog, pelo reconhecimento de que nossa pesquisa, intitulado Enfrentamento da Porofobia pelo Congresso Nacional Brasileiro, contribui com o campo dos direitos humanos. Agradeço e quero compartilhar esse prêmio com os meus orientadores, professor doutor Rodrigo José Fusiger e professora doutora esterga Maridela Rize, por todo o apoio, acompanhamento e generosidade ao longo dessa trajetória de pesquisa. Vem assim a IACH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Agradeço toda a minha família, representadas pelas minhas avós, Enidina Barros e Maria Aparecida. Por fim, a pesquisa buscou compreender como o fenômeno da aporofobia, esse rechaço, aversão aos pobres, aos sem recursos, aos vulneráveis, pode vir a ser enfrentada com medidas penais oriundas do Poder Legislativo Federal, além de outras ações extrapenais, especialmente no campo das políticas públicas. Agradeço pela oportunidade. muito obrigada, Douglas. Ouviremos agora Brume Dezembro Iazete. Olá, primeiro de tudo eu agradeço a Unicamp e ao Instituto Vladimir Herzog pela premiação e pelo reconhecimento das questões de identidade de gênero para dentro do campo dos direitos humanos, inclusive no tema dessa pesquisa, que é o acesso e permanência de estudantes trans no ensino superior público brasileiro. Eu agradeço a minha orientadora, a Regina Fachini, ao Núcleo de Gênero Pagu e ao Pepegas Unicamp. Agradeço a minha família, ao meu noivo, nessa família transentrada, que está aqui hoje, pelo apoio também nesse percurso de pesquisa e agradeço a todas as pessoas trans que fizeram essa pesquisa tecido e continuar sendo possível. Agradeço, enfim, a toda essa rede política e afetiva que vem sido tecida na e além da universidade, esse é um trabalho coletivo e espero que esse prêmio abra espaço para que outras pessoas trans se interessem, se engajem e que sejam lidas e reconhecidas dentro do campo dos direitos humanos no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Pruby. Ouviremos agora a Ralia Nara Moreira Freire. Com muita alegria, boa noite a todas. É com muita alegria que eu venho agradecer ao Instituto Vladimir Herzog, a Unicamp e as pessoas homenageadas que são minhas referências. Eu agradeço ao programa de antropologia, ao meu orientador, professor Antônio Arantes. Agradeço também ao movimento das pessoas atingidas por barragens, o MAB. Quando realizei a minha pesquisa de doutorado na área atingida pela barragem no rio Xingu, em plena Amazônia brasileira, eu fui generosamente recebida por mulheres que ali vivem. Elas me ensinaram sobre o Xingu, sobre bordados, sobre seres viventes e também sobre a exploração das águas e dos povos como efeitos de belo monstro. Em troca, elas me pediram para que eu levasse os testemunhos, os relatos de perda e de reconstrução da vida. Eu agradeço pela oportunidade de fazer isso agora, através desse reconhecimento acadêmico e a cada uma das mulheres que me protegem e me inspiram. Muito obrigada. Obrigada, Ralia Nara. Seguimos para a terceira categoria, uma apresentação de artes, comunicação e linguagem. Pelo trabalho refinado em trazer à luz os mecanismos de violência da história recente do país e o compromisso com seu enfrentamento. Pesquisa de graduação. A encenação de ponto de partida em 1976, no estudo dos elementos épicos brestianos. Marco Antônio Pedra da Silva, Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Pesquisa de mestrado. Enquanto ninguém vê, encarando a violência de gênero através do olhar de quatro dramaturgas. Sofia Franzolin Pires de Almeida, Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. A pesquisa de doutorado é o funcionamento discursivo da promessa de pacificação, de Liliane Souza dos Anjos, do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. Iniciaremos, então, os agradecimentos aqui com o Marco Antônio Pedra da Silva. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Vladimir Herzog e ao Unicamp pelo gesto tão bonito que é a existência desse prêmio. Agradeço também a minha professora orientadora, Larissa Neves, por toda a dedicação e esmero com o qual orientou a minha pesquisa, aos meus amigos de turma e de vida, que participaram do meu grupo de estudos. E, por fim, dedico o prêmio a todos aqueles artistas que, em um período tão inóspito como o da ditadura militar, continuaram fazendo teatro e falando de política. Um gesto tão nobre como esse nos convida hoje, nós, artistas, a continuar fazendo teatro e falando de política, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, aliás, por causa de todos os problemas que a gente enfrenta. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Antônio. Vamos ouvir agora a Sofia Franzolin Pires de Almeida. Boa noite a todos. Eu sou a Sofia Franzolin, atualmente doutoranda do Instituto de Artes da Unicamp. Eu queria, primeiramente, agradecer à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, e ao Instituto Vladimir Herzog, por essa iniciativa tão importante. A CAPES, por ter financiado o meu último ano de pesquisa em plena pandemia. E a minha orientadora, Larissa Neves, pelos caminhos pela academia tão bem orientados. Quando eu iniciei meu mestrado em 2019, eu jamais imaginaria que estaria aqui hoje. É bastante gratificante ter a minha pesquisa realizada dentro do Instituto de Artes da Unicamp, reconhecida e premiada, ainda mais em tempos onde a ciência, a cultura, a educação, e, em última instância, a nossa própria humanidade se encontram em constante ameaça. Eu encaro meu mestrado como um ato de desnoviamento de um assunto que ainda é muito pouco abordado em nosso país, um tabu que favorece uma estrutura de poder violenta e desumana. Afinal, a violência de gênero foi e ainda é um dos pilares que sustentam o patriarcado capitalista colonial. Pesquisar sobre direitos humanos em tempos como os nossos é um ato de resistência, e por isso eu queria parabenizar a todos nós que seguimos firmes esse caminho. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. Vamos ouvir agora a Liliane Souza dos Anjos. Boa noite a todos, todas e todes. Com muito prazer que eu recebo esse prêmio. E eu gostaria de agradecer à Diretoria Executiva dos Direitos Humanos da Unicamp, ao Instituto Vladimir Zog, pelo Prêmio de Reconhecimento Acadêmico. Também gostaria de agradecer à minha orientadora, Suzy Lagazzi, que com muito afinco e muito afeto esteve comigo durante esse percurso, um percurso cheio de altos e baixos em termos de pesquisa, cheio de desafios. Eu me encontrava gestante e isso foi mais um presente que eu tive ao longo do meu trajeto de doutorado. A minha tese, o funcionamento discursivo da promessa de pacificação, se preocupa justamente em pontuar aspectos da relação do Estado e favela. Tão cheio de conflitos, tão cheio de confrontos e que vem ao longo dos anos se perpetuando uma imagem equivocada da favela e relaciona a favela à violência a tão somente lugar de desprezo e de silenciamento com relação ao Estado. Então, para mim, é uma honra poder fazer com que essa tese circule através desse prêmio. E eu queria dedicar a minha tese, ao prêmio que eu recebi, à minha família, ao meu filho Dante, ao meu esposo Fábio e a todos aqueles que sofrem, de alguma maneira, o preconceito relacionado à cor, ao lugar de origem. Enfim, eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a oportunidade de fazer com que essa tese circule. Muito boa noite, obrigada. Obrigada, Liliane. Vamos, então, para a próxima categoria, Educação. Trabalhos premiados pelo diagnóstico de mecanismos pedagógicos que contribuem para a exclusão e o apontamento de alternativas que favorecem a construção de sociedades mais justas e inclusivas, livres da intolerância e da violência. Pesquisa de graduação. Abuso sexual infantil. Concepções das professoras de pré-escola. de Nathalie Martinez Alves, do Instituto de Biosciências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Pesquisa de mestrado. É preciso mudar os lugares da mesa. Um estudo das carreiras militantes de acadêmicos negros na Universidade Estadual de Campinas, de Itainá Vitória, de Lima, Mesquita. Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Pesquisa de doutorado. Cartografia das reterritorializações no movimento social surdo no Brasil atual. Descaminhos para as pedagogias surdas como dever. De Janaína Cabelo. Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Infelizmente, a primeira primeira, a primeada da graduação, a Nathalie Martinez Alves não pôde participar da cerimônia. Então, vamos para ouvir a Tainá Vitória de Lima, de Mesquita, da pesquisa de mestrado. Boa noite a todos. Gostaria de saudar pelos desenvolvidos na execução desse prêmio. Instituto Vladimir Herzog, a Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e toda a comunidade científica envolvida e aqui presente. Enquanto uma semente da comunidade negra nesse país, esse reconhecimento me honra profundamente. Historicamente, importantes referências intelectuais oriundas à comunidade negra, muitas delas que já fizeram só passagem, como Lélia Guzás e Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura e muitos e muitos outros tiveram as suas contribuições invisibilizadas no contexto da academia, em partes por um raciocínio epistêmico que era disfarçado no discurso de que se tratavam de ativistas e não de intelectuais, né? Não produtores de conhecimento. Então, enquanto uma pesquisadora e ativista feminista negra em desenvolvimento, minha dissertação de mestrado e outras pesquisas sendo premiadas também pelo comprometimento político que as envolve não tem preço. Uma das contribuições dessa dissertação de mestrado é justamente o registro de algumas das muitas faces de uma história de adesão coletiva a um projeto de mudança social antirracista em uma das universidades mais seletivas desse país, que é a Unicamp, uma história que segue o seu curso, que tem promovido profundas alterações institucionais, epistêmicas, políticas, simbólicas, uma história que também atravessa a minha biografia pessoal. E, nesse sentido, eu não posso deixar de agradecer a todas aquelas e aqueles que construíram um dia um núcleo de estudos negros da Unicamp, que existiu entre os anos de 2003 e 2008, e também o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, fundado em 2012, que permanece ativo até os tempos atuais. E meu agradecimento mais do que especial à minha orientadora de mestrado, professora Ana Maria de Almeida, que, além de minha orientadora, também é minha amiga, a sua orientação e sua amizade, sempre muito comprometida, muito afetiva, muito competente, foi essencial para que essa acertação pudesse se realizar. Os ancestrais estão de pé, nós também, a Cheia luta para nós, e as águas. Obrigada, Tainá. Ouviremos agora a Janaína Cabelo. Olá a todas as pessoas que nos assistem. No momento em que vivemos um recrudescimento dos direitos humanos no país, sem dúvidas, é uma imensa alegria e uma honra receber um prêmio com o nome de Vladimir Herzog. É importantíssimo ocupar nossos espaços dentro da academia, fazendo das nossas pesquisas acadêmicas também atos políticos em defesa do que são, de fato, direitos humanos. O direito à existência digna em sua pluralidade. Então, nesse sentido, eu acredito que o nosso trabalho no campo educacional é fundamental, extremamente necessário, no sentido de também criar redes de afetos, políticas e resistências também entre os diferentes movimentos sociais. É um trabalho árduo, certamente, mas que, ao receber um reconhecimento como dessa premiação, se renova. Então, eu agradeço todas as pessoas que estão e estiveram ao meu lado, nesse momento, especialmente a minha orientadora, a professora Heloísa Lins, da Faculdade de Educação da Unicamp, e parabenizo ainda todas as pessoas contempladas nas diversas áreas da premiação. Eu queria dizer que é uma honra imensa compartilhar esse momento com todas, todos, todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Janaína. E com essa participação, encerramos nossa cerimônia de premiação. Agradecemos às convidadas, convidades e convidados, todos que estiveram aqui juntos conosco nessa premiação. Muito boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.